E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal ECG 1804 Pra vocês que chegarem agora no canal, sejam muito bem-vindos Começando esse vídeo aqui, pra mostrar o caminhão-truque passando aqui na estrada de terra Gosto demais de caminhão, conta poeira abaixo, a gente vai trocando ideia, certo? Rapaziada, eu vou dar o primeiro rolê com a CRF 230 depois da revisão Eu vim pra roça aqui ontem, duas horas da manhã, mano Eu vim aqui, tipo, tardão, tardão mesmo E, rapaziada, eu dei uma limpeza aqui no motor, não sei se vai dar pra ver Aqui assim, ó, pra mim ver se continua vazando ainda o óleozinho lá no anel de vedação Aí eu lavei pra ver se continua vazando, lavei aqui a tampa do motor pra ver se tá vazando alguma parte E, rapaziada, a gente vai dar um rolê testando É, pra quem não viu o vídeo da manutenção, é o vídeo anterior A gente trocou a embreagem da CRF, trocou a vela, trocou os anel de vedação da tampa de válvula aqui É, limpamos o carburador, é, limpamos o filtro de ar É, fizemos a manutenção na moto toda, né, rapaziada, pra moto ficar top Trocamos o óleo também, que é automaticamente tira a embreagem, tem que trocar o óleo Coloquei manete retrátil na moto Vocês viram o vídeo que eu fiz só da manete aí E, rapaziada, e eu nem comentei, né, nesse início de vídeo O que que eu fiz na CRF 230 Vocês viram aí alguma coisa? Ih, tá solcando, rapaziada É, tá solcando, olha lá A gente vai dar um rolezão, treino de grau hoje, solcando Vocês acompanharam aí no canal a troca do pneu Mas o vídeo já saiu antes aí Mas no vídeo aqui tá careca ainda, mas No vídeo aí eu já troquei o pneu, certo? Amanhã eu vou levar pra trocar Mas vocês já assistiram o vídeo da troca do pneu, certo? Eu faço um berimbolo todo aqui no canal, mas no final dá certo Então, vamos aqui mostrar o ronco da CRF solcando Antes de mostrar, vou mostrar pra vocês como é que tira Você precisa de duas chaves 12 Uma chave 12 pra segurar aqui E outra pra disparar, fusar Tirar um parafuso que tem aqui Que ficou lá no escapamento Que é pra vedar E esse aqui é pra soltar o suporte, certo? Tô com medo disso aqui perder Creio que não Não, perde não Perde sim Esqueci de tirar, mas Vou tirar e vou guardar É a última vez que eu perdi, então não vai dar muito certo Então, rapaziada, vamos aqui mostrar o ronco da CRF Tá aí, ó, precisa lavar Não lavei Negócio tá berrando demais Você tá doido Vamos dar um rolezão aqui Partiu Você tá doido Primeiro motovlog que eu tô fazendo aí Depois que eu troquei o manete Ficou até legal, viu Vamos aqui treinar o grau De CRF só o cano Vou de terceiro, hein Muito tempo sem andar de moto, viu Pra treinar um grau Depois a embreagem acabou A embreagem novinha Então, vambora Olha o cheiro Negócio Perra demais Calcula Ficou até legal Ficou até legal Ficou até legal Não mexa no carburador Não mexeu ontem Tá agarrando o portão acelerador Não tava não Eu acho que porque lubrificou Não sei, eu vou dar uma olhada depois Rapaziada, olha que maravilha Época de seca aqui na região Época de agosto já, né? Fui gravando esse vídeo em agosto Água escorrendo, olha que maravilha, mano E é época de seca agora, rapaziada Vamos aqui, vamos aqui Mano, depois que eu troquei esse braço Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá, vamos lá Você tá doido? Essa bota perde demais O acelerador tá agarrando um pouquinho Vamos partir aqui pro rolê No próximo vídeo Se liga Eu vou lá pra aquele alto da serra Vou partir agora pro lado de lá Vocês vão ver como é que o lugar é bonito Vou mostrar pra vocês alguns morros E tudo mais Mas vem comigo aí, bora Essa moto pro pneu careca é ruim demais Eu tenho o pneu, mas troquei falta de tempo Galera, queria agradecer a todo mundo aí Valeu a todos Valeu a todas as pessoas que me ajudaram A voltar essa moto a andar, certo? Lequinho, Danilo Meu pai, minha mãe O Guinho aí que me ajudou lá a montar a moto Foi muita gente envolvida na moto aqui, certo? Vem comigo Vem comigo Eu não sei se no próximo vídeo eu vou lá pro alto da serra Se eu vou lá pro lado do rio Não sei, mano É, valeu a todos envolvidos aí Lequinho Todo mundo aí A estrada é muita... É, acelerado o que é errado Muita gente aí Que ajuda o canal, mano Vocês são foda demais, entendeu? Tô com meu capacete de rua aqui hoje Aqui tá uma reta boa Olha o cheiro Olha o cheiro É, valeu a todos É, valeu a todos Dando um zolezinho aqui pela estrada Hoje é... Não sei que dia é hoje Hoje é quarta É isso aí, mano Vamos que vamos Vou até ali com vocês Numa fazenda que tem ali Um lagoão, velho Olha o barulho que é Olha Isso nem porque eu tô acelerando Tá ligado? Tá vendo que eu vim com a blusa por baixo Tô começando a fazer frio já A lagoa lá Tá um fazendão Fazenda Cachoeirinha Fazenda Cachoeirinha Ó, a Andade já disse que aqui dá uma pescada, hein? Olha Ó, o trem doido em Sodeu até perde mais Aqui tem outra parte da lagoa Tem outra fazenda Aqui é a outra Só no tempo, ó O segredo é dar uma bombada antes, entendeu? Ó A lagoa é essa aqui Eu vou ali no Rio Paropeba Ali Então é isso aí, pessoal Ó, vou descer esse vídeo por aqui É, espero que vocês tenham gostado Não esquecer de se inscrever aqui no canal Dando aquele rolezinho Treinando no grau de CRF Solcano Eu dei poucas puxadas ali Mas só pra dar um treininho de CRF Solcano Queria ouvir um barulho diferente da moto É... Por causa da crise Eu não coloquei o escapamento ainda nessa moto Mas assim que as coisas voltam ao normal E eu vou providenciar um escapamento Certo? Essas trajetórias de terra aqui tem muito movimento E eu não... Não ando rápido não Pra não ser quem tá vindo, né? Então Por exemplo Se vinha algum carro Dá tempo de jogar, entendeu? Fazer esquia Jogar pro mato, sei lá Entendeu? Parar É isso aí, pessoal Vou deixando o vídeo por aqui Outra fazenda ali Vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixando o like A poeira Até o próximo vídeo Tá bonito Valeu Fala, é nóis Fazer um próximo vídeo Que é agora Fui Fui So tell me what you want, tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay, no, no, no I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you